Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês nossa rotina da noite, que tá dando super certo. A gente tenta manter essa rotina desde que a Melanie veio pra casa com a gente, né, do hospital. E tá funcionando perfeitamente bem. No vídeo de ontem vocês viram o ninho, né, que eu monto pra ela, que é super fácil de fazer, você não precisa gastar nada. Eu só gastei com o travesseirinho, mas fora isso eu tinha tudo aqui em casa. Então se você ainda não assistiu, vai assistir o vídeo de ontem que você vai ver como que eu montei. E hoje eu vou mostrar a nossa rotina aqui com ela. Agora são 6 horas da tarde. Hoje tá muito, muito, muito frio, extremamente frio. Eu fui pegar essas caixas aqui que tava na porta e eu tô descalça. Nossa, eu quase congelei. E olha como tá lá fora. Olha só. Não vou nem abrir a porta aqui, ó. Tô do lado de dentro. Não vou nem abrir, porque tá muito gelado. Tá nevando desde de manhã. Não parou nem por um segundo. A Melanie tá dormindo. Ela acabou de dormir. Tá no cochilo dela das 6. Esse horário, mais ou menos, eu costumo tentar fazer ela dormir. Nem sempre ela dorme esse horário, mas hoje ela dormiu. Coloquei ela na cama. E daqui dá pra ver melhor, ó, a neve. Olha só que lindo. Parece Natal. Eu tenho que ir pra academia daqui a pouquinho. A academia fica bem ali, ó. Aquele prédiozinho, aquele... Aquele negócio ali. Que fica o escritório, a academia, o salão de festa, a piscina, o... Como chama aquilo? Jacuzzi. Fica tudo ali. Só atravessar a rua. Se chega do trabalho daqui a pouco, ele geralmente chega umas 6 e meia, 7 horas. Então agora já é a hora que eu começo a pensar o que eu vou fazer de comida. Porque se eu for fazer alguma coisa que tá congelada, eu já tenho que deixar descongelando. Na verdade, já era pra estar descongelando, né? Porque não tem nada. Amanhã eu tenho que ir no supermercado, porque olha só, tá vazia. Completamente vazia essa geladeira. Eu vou deixar um peito de frango descongelando. Mentira, eu não vou fazer frango. Eu vou tentar descongelar essa carne pra hoje. Se não descongelar a tempo, eu faço peixe hoje. Então eu congelo o peixe assim, ó, no ziploc. Separadinho já. A porção que eu faço por dia. Provavelmente o peixe vai descongelar antes da carne. Então eu faço o peixe hoje e a carne amanhã. Oi, boneca. Oi, boneca. Nossa, que cara é essa? Que cara é essa? Alguém chegou em casa? Faz tempo. Faz tempo? Faz... Uma hora e meia que você chegou em casa? Aham. O que que eu vou fazer agora? Academia. Por quê? Por quê? Porque eu sou muito fit. É, muito fit. Muito fit. Fit. Para de roubar as nossas palavras. Fit. São oito horas agora, eu costumo ir nesse horário. Eu tento ir mais cedo, mas eu não consigo. Tem alguém fugindo aqui da cadeira. Você vai deixar ela sozinha? Olha onde que ela tá na cadeira. Onde você vai? Hã? Ela tá aprendendo. Onde você vai? Ela tá aprendendo. Calma aí. Cuidado, cuidado, cuidado. O que? Ela gosta. Olha, calma. Você gosta? Sim. Sem vergonha. Bom, eu tô indo, porque senão eu desisto. Vai dar uma madeira pra ela? Pouco. Aqui é pouco. Ok. Eu preciso de um casaco muito quente, que tá muito frio. Frio. Vou cortar esse daqui. Olha a situação. É muito escuro aqui, não tem iluminação nenhuma. Nem sei onde eu tô pisando, mas... Nossa. Olha isso. Meu pé afunda completamente. Meus dedos estão congelando de ficar segurando a câmera. Ai, toca, volta aqui. Sou apaixonada, apaixonada por neve. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Olha que perfeição. Brilha. É muito lindo, é muito lindo, é muito lindo. Tá, deixa eu ir rápido que tá frio. Cadê miel, ó? E tem gente lá. Tava torcendo pra que não tivesse ninguém. Ai, cadê a chave? Ai, entrou gelo no meu pé. A piscina tá completamente congelada. Completamente. Ok, terminei a academia. Aqui é o banheiro, me lavar as mãos. Eu esqueci de passar álcool na esteira. Tem que voltar, ó. Pronto. Ó, dá pra ver a neve caindo aqui. Agora voltar pra casa. A pior parte é essa. É você sair do quente e vir pra esse frio. Hoje tá frio com força. Tá fazendo menos 14 graus. Como eu tô com o corpo quente, eu coloco esse casaco. Esse casaco é muito quente. Aí a gente sai aqui no frio. Por isso que fica doente depois. Ó, os carros tem que passar muito devagar. Porque, como a rua tá cheia de neve, é muito perigoso. Ó, vou estar indo devagarzinho. Muito perigoso derrapar. Porque escorrega demais. Até a gente mesmo andando. Ups. Tem que tomar muito cuidado. Tem alguém aqui do peito. Ai, que delícia. Que delícia. Você tá no seu peito? Você tá? Que linda. Tá brincando? Esses pezinhos gostosos. Tá brincando, né? Eu acho que seu bico caiu. Um quilo aqui. Deixa eu amar o biquinho. Gostosa. Ó, chegou a fronha que eu comprei de seda. Né? Chegou, né? Chegou. Mas seu pai colocou esse aqui na sua cabeça. Tá errado. Tá errado. Ela não dormiu, mas também ela acordou na hora que ele chegou em casa, né? Então... Tá explicado. Você não tá com sonho. Não tá com sonho. Ela tá tão feliz. Por que você tá tão feliz assim? Por que mamãe chegou em casa? Por que você tá muito feliz? Por que mamãe chegou em casa? Tá, né? Você tá muito feliz. linda. 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 O quê? O quê? Você concorda, né? Você sabe que você é linda? Você sabe? Hora de fazer o jantar. A carne ainda tá bem congelada, ó. Com almoço de peixe. Salmãozinho. Fazer um arroz pro Steve. Eu não tô comendo arroz à noite. De vez em quando eu como durante o almoço, mas à noite eu não tô comendo. O que me dá uma certa preguicinha. Porque arroz demora muito pra ficar pronto. Bom, normalmente depois do jantar eu dou banho na minha mãe, porque ela tá no banho comigo. Mas hoje não fui eu. Nossa! Nossa! Que gostoso esse banho! Ela já tá tão grande que ela fica sentadinha sozinha ali. Antes tinha que ficar segurando ela. Nossa! Que olhão! Que olhão! Não acontece não. Não acontece não. Que olhão de patinho. Normalmente, eu faço ela dormir na minha cama. Que eu dou mamar pra ela e ela dorme mamando. Mas eu tô querendo mudar um pouco essa rotina. Porque eu quero que ela durma sem precisar estar mamando. Porque senão, ela vai começar a ficar dependente disso pra dormir. E se por acaso, ela precisar dormir e eu não... Não puder fazer ela dormir por qualquer motivo que seja. Então, se ela precisar... Que se faça ela dormir ou qualquer outra pessoa. Eu não quero que ela seja dependente de estar mamando no peito pra poder dormir. Então, eu tô falando e ela tá só me observando. Né, amor? É sempre importante secar o cabelo. Então, o cabelo dela ainda não tá totalmente seco. Eu não coloco ela no berço com o cabelo molhado. Então... Ai, princesa! Então, eu vou tentar fazer ela dormir no colo hoje. É a primeira vez que eu faço isso. Porque normalmente o Steve faz ela dormir no colo. Mas eu nunca fiz. À noite. Então, vamos ver como vai funcionar. E também, eu sempre, sempre, sempre dou mamar pra ela bem antes de dormir. Porque assim, ela dorme de barriga cheia. E ela não acorda à noite pra mamar. Ela só acorda de manhã. E aí, a primeira coisa que a gente faz é pegar ela, levar pra nossa cama. E eu dou mamar pra ela de manhãzinha assim que ela acorda. Né, meu amor? Então, agora eu vou tentar fazer ela dormir. Ela tá rindo. Olhando pra mim, tá rindo. E ela tá com a barriga cheia. Ela bebeu 120ml agora de leite. Vamos ver se eu consigo. A maquininha de fazer barulho, o White Noise, ele liga automaticamente. Eu programei, eu tenho aplicativo. Então, eu programei. E ele liga automaticamente às 10 horas da noite e desliga às 9 horas da manhã. Então, desde que ela veio pra casa da maternidade, a gente usa esse barulhinho de chuva toda noite. Então, ela já meio que se acostumou que quando tá fazendo esse barulhinho é porque tá na hora de dormir. E é muito importante ter uma rotina. É importante que a criança saiba qual que é a hora dela dormir, né? Então, o que que a gente faz? A gente sempre dá banho, dá mamar. E aí, traz ela pro quarto ou pro nosso quarto ou pro quarto dela. Pra ela poder dormir. Na verdade, eu tô te segurando do lado errado, né? Porque eu tenho que te colocar no berço. Então, eu tenho que... Olha o cabelo que eu tô... Tô de bagunçada. Porque senão, depois, quando eu vou virar ela pro outro lado, ela tava acordando. Eu tenho que colocar ela no berço assim, desse lado. Acabei de colocar. Meu Deus. Agora eu vou tomar minha banha. Eu achei essa blusa aqui no Marte. Ela é... G, G, G. Mas tava por 3 dólares e ela é tão confortável, sabe? Essas blusas assim... Pra passar um domingo muito preguiçoso. Acho que eu tô vindo comprar, mas ela tá gigantinha. Como vocês podem observar, ela tá muito grande. Parece um vestido, ó. Bom, então já que eu não tomei banho com ela, vou tomar banho agora. Geralmente, a gente janta e eu já vou tomar um banhozinho com ela. Mas eu acho que foi diferente, um pouquinho diferente. Trocamos a ordem. Então... Já são... Tchau, luz e olhos. Deixa eu ir lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.